Chegamos com mais um vídeo do garoto N10, ele vem assombrando o mundo da bola e hoje já tem logo de cara o jogo da volta da Sul-Americana barra Europa League. Depois de um 3x3 inacreditável contra o Barcelona, um golaço do meio da rua, não era no meio campo é verdade, mas foi de muito longe e foi maneiro demais, né não? Moleque vem aí eleito o melhor do jogo depois de arrebentar aí nota 8 pra ele. Já estamos aqui então rapaziada pra esse jogaço, se tu tá amando a série já sabe, chega aí espancando esse botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, não esquece e vamos ver. 3x3 aí no nosso estádio, agora enfrentando o Barcelona fora de casa, a gente precisa vencer mano. Situação eu achei que era boa pra gente, mas a verdade não é, o Barcelona joga por um 0x0, 1x1, 2x2, só se der 3x3 o jogo vai pros pênaltis, a gente tem que vencer o Barça. Já pensando nisso, debaixo desse temporal ali véi, que a gente vem quente hein, ah mais do que nunca o moleque tem que brilhar de novo. Gramado bem encharcado, não sei se vai atrapalhar o nosso futebol, mas é claro né véi, o moleque tá no esquema, ele vai dar o sangue em campo, disso aí vocês podem ter certeza. Tem bola chegando pro garoto, já prepara ali, ameaça o chute, o Barcelona tá sabendo mano. O Barça sabe que se der espaço a gente manda pro gol mesmo, tá aí o Barcelona tendo a primeira chance, o Dembélé apareceu livre na direita, bateu cruzado. Dessa vez aí o goleiro parece que tá diferente do último episódio né, ele tá muito mais focado. Podemos ter um contra-ataque mano, falta opção né, o time não tá descendo, parece que o Santos tá com medo do Barcelona. Vamos botar ela no chão e tem que jogar véi, a gente precisa fazer gol nos caras de qualquer maneira, precisamos vencer o jogo. Já recebe hein, demarcação, oi, caraca mano, sobrou hein, sobrou pro garoto, ele já vai puxar pro chute nada. Tava difícil, melhora o toque ali, bola na área, o Peixe perde, falta, falta pra gente hein. Quem sabe nessa bola parada, o Piquet toma cartão amarelo e vai todo mundo pra área. Ainda não somos os cobradores de falta oficial do Peixão, mas véi, uma hora vai chegar a nossa, a gente tem que evoluir bastante aí os chutes. Já vamos correr moleque, pode ser agora a nossa chance de ouro. Já tá pedindo ali o N10, ele domina, ele tenta achar espaço, o Piquet já tem amarelo, ele limpou o Piquet. Mas aí eu arrisquei o chute de longe, quando se tem um jogador marcando o próximo, não adianta né véi, o chute vai completamente torto pra fora. A partida já tá passando da metade do segundo tempo, tá no drama. Ah, tentei, mano, que isso véi, errei completamente. A gente tá sendo eliminado aí nas semifinais da Sul-Americana, eu me dou um passe ridículo desse. Bola pro contra-ataque ainda do Barcelona ó. Se liga, Anso, o Fati mandou, vai fazer o gol na trave. Caraca véi, sobrou ainda. Defesa rasga e pode ser agora o nosso contra-ataque. N10 já dispara, vamos, 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 marcação aperta. Ele consegue escapar, ele ligou o modo turbão. Acelera moleque, vai garoto, vai garoto, linha de fundo, o Piquet fechou. Ih, ele recua quase, mais um gol contra. Mas a bola não vai né mano, não vai. Ah mano, tá de sacanagem, último lance ali, ele me dá zero de acréscimo. Aí o N10 tenta limpar, botou na frente, saiu, balança, rede. N10, N10. A classificação é no CD desse garoto véi. O 0x0 tava nos eliminando. O Barcelona tava cozinhando o jogo. Eis que sobrou uma bola. E era a última de todas. N10, acelera essa velocidade. Ajuda que é uma beleza. Tentamos ali o Piquet, disputamos na velocidade. Tiramos do Ter Stegen. Eliminamos o poderoso Barcelona. Estamos na final da Sul-Americana. Moleque estenuado véi. A gente tá no último gás. Juizão deu zero de acréscimo, mas olha que pilantra. Ele tá dando mais um ataque pro Barcelona. Aí só falta, né? Só falta os caras fazerem esse gol. Vamos, vamos, corre, tira a defesa. N10 tenta ali. Vai, isola, isola, isola. Se fizer aí, dá ruim pra gente. A gente tá sendo eliminado, se fizer. Vai, acaba. Acabou, né? Zero, vocês viram, né? Zero de acréscimo. Ele ainda deixou o jogo correr pra caramba. O Barcelona ainda deu um susto. Eis que a gente vai evoluindo bastante, hein? Equilíbrio subiu, drible em precisão e velocidade. Agora já tá em 7'5. Potência do chute, bom. Tá subindo. Nosso foco é ser cobrador de falta. A gente já é de pênalti, mas temos que melhorar ainda mais. Já vou adiantando pra vocês que a decisão é contra outro Barcelona. O Barcelona clássico, que tem Ronaldinho Gaúcho e companhia. Esse Barcelona tirou ali o Fulham na semifinal por 7x2 no agregado. Só que agora a gente tem outra semifinal. E é essa, mano. Justamente da Copa do Brasil e contra o Palmeiras, véi. É clássico. Do outro lado, vamos ver Corinthians e Flamengo. Duelo das maiores torcidas do Brasil. Vocês não estão ligados, véi. O jogo da Copa do Brasil é único. É partida única em campo neutro. A gente tá aqui no Parque dos Príncipes, parece, véi. E é isso mesmo, hein. Pra esse jogo, bola tá rolando. Deixa o like, moleque, que ainda não deixou. Se vocês querem a continuação da série, querem a terceira temporada. Só depende do apoio da galera. Eu já expliquei aí, né, que infelizmente o YouTube só recomenda jogos de nova geração. Mas aqui tem, moleque, já vai pra finta. Vamos carregar. Ah, tinha mais um, véi. O Zé Rafael, o Marcos Rocha tava ali. Peixão, bota no chão, N10. Tá pedindo essa. Matou na caixa. Vai, vai. Fuzila pro gol. Vamos dar aquele chute. Vamos voltar aquele chute do último episódio. Dá uma caprichada um pouquinho melhor, né. Vamos ganhando aqui na velocidade, moleque. Marcação tá apertando. Ele puxa mais um pouquinho. Ganhou uma. Ganhou duas. Ela passa tirando tinta da trave. O Gustavo Gomes ficou só olhando e rezando, né. Agora o goleiro Everton. Nem isso adiantava mais, véi. Na circunstância que tava, era só acertar ali o cantinho. Olha, o treinador tá tipo assim, ó. Vamos lá, acredita. Não, não fique triste com as falhas, né. Ele tá falando em português os falhaços, segundo ele. Tá aí o Flaco Lopes, o artilheiro do Brasileirão, querendo fazer gol também na Copa do Brasil. Mas ele perdeu a melhor chance da partida até agora. Vamos acreditar, moleque. Tem bola pro peixe. Só manda. Manda, manda. Isso, isso, isso. Tenta o giro. Marcação tá em cima. Ele consegue. Ele vem. Ele prepara a bomba. Ai, Everton. Eu acho que é o Lomba, véi. Nem é o Everton. Mas esse chute, essa canhotinha tá cada dia mais potente, véi. Chegamos a 79 na força do chute. E ele meteu o pé ali pro Marcelo Lomba defender. Verdade que a gente fazia muito gol aí no início da carreira de cabeça. Mas depois ele deu uma parada bizonha, né. Parece que a gente tá perdendo tempo de bola. Mas segue. Aí ele domina. Vai, garoto. Chega na linha de fundo. Pra cruzar, nada. Já cortou bonito. Chegou, olhou, bateu pro gol pra fora. No momento do chute, a gente foi empurrado ali. E o juizão nem olhou, né. Nem ameaçou marcar o pênalti. O VAR muito menos. Mas, ó. Cara, um pouquinho mais era na rede. Nosso treinador é ousado. Finalzinho de jogo. Agora ele mete dois atacantes. E pode ser agora. O artilheiro dos gols no apagar das luzes. Ele vem de novo. Olhou pra área. Capricha. Fintou. Olhou de novo. Meteu cruzamento. Olha a assistência. A cabeçada foi travada pelo Gustavo Gomes. E tinha muito endereço, moleque. Não tem outra, né. Se bora pra prorrogação. Começar com o pé direito é fazendo gol. Evitar essa disputa de pênaltis. Mais uma na carreira, né. Garoto nunca perdeu pênalti. E a gente nunca perdeu disputa de pênaltis. Speed Mendonça. Consegue o giro. Bola pro N10. Já carrega. Olha ali. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Eu também tô confiante, hein. Eu tô numa confiança pra chutar de longe. Só manda, véi. Vamos lá. Mandou em cima pra caramba. A gente devolve a bola. Aí valeu a assistência. Ah, mano. Não adianta. Tocar aqui, véi. É pedir pra perder a jogada. Impressionante. Deixei o cara livre ali. Ele carregou. Carregou. Não chutou. Não tocou. Não fez nada. Até ser desarmado. O jogo vai acabando. A prorrogação vai acabando. N10. N10 quase desarma. Cara, vamos ver o que acontece. Faltam quatro minutos. Palmeiras ainda tá pressionando. N10 também volta aqui pra ajudar. Agora mais do que nunca. Não deixa essa. Pelo amor de Deus. Olha o Palmeiras chegando. Vai meter o cruzamento. Vai pintar o gol. Tirou a defesa do peixe. Podemos ter o contra-ataque. N10 tentou fazer a ligação. Já ia acabar. Fim de papo, irmão. É, mais uma chance de chegar em uma final. É na disputa de pênaltis. Quem começa é o moleque, hein? N10 ali. Normalmente a gente bate colocado. Mas agora eu vou bater colocado de novo. Tiramos o Marcelo Lomba. Ele nunca perdeu o pênalti. Segue nessa. Agora vamos torcer pro Santos passar, cara. Loco Lopes ali. Artilheiro também do Brasileiro. Na Copa do Brasil tem alguns gols. Ele fez. Vai speed. Vai speed. De Mendonça. Caraca, velho. Com o pé o Marcelo Lomba defendeu. E ela quase entra ainda no rebote. Bruno Tabata. Tá empatado. Vem o Tabata. Tá pra fora. Perdeu. Feio. Mas veio demais o Bruno Tabata. Jogou lá do outro lado no estádio do Olimpídeo de Marcélia. Aí a cobrança do garoto Ângelo. O Flamengo queria. Ele não foi. Não quis ir. Mas segue no peixe e mete esse gol. Aí o Claudinho. Nossa. Cara, como que pega, né, velho? Uma sapatada dessa no cantinho. Lucas Braga. É o quarto do peixão. Lucas Braga. Converte, hein? Agora vamos ver se o João Paulo pega essa. Vai que é tua. Zé Rafael na batida. Vai bater com a direita. Ah, mano. Ele fez certo, né? Tem que parar no meio também. Normalmente os caras no finalzinho gostam de chutar ali. Penúltimo pênalti, hein? Último do Santos. Marcos Leonardo perdeu. Agora tu sabe. Se fizer a gente tá eliminado. Tem que defender pra... Obrigar a sequência. Defendeu. Defendeu. Chute no meio, cara. Agora as alternadas de mata-mata. Lucas Lourenço. Converte. A gente tá com a bola do jogo. Só pegar, mano. Ou o Gabriel Menino fuzilar pra longe. Preparou. Bateu. Ah, no meio de novo, cara. Vamos pro sétimo pênalti. Não acaba essa disputa. Auro Júnior. Auro Júnior. Nossa Senhora. Ave Maria cheia de graça. Olha o que ele fez, cara. Vai o Gustavo Gomes aí pra bater. Bateu fez. Acabou pra gente. Brincadeira, né, velho? A gente teve as possibilidades ali de passar. Mas não foi dessa vez. O Palmeiras tá na final. E a gente fica só na final realmente da Sul-Americana, velho. Copa do Brasil já era. Só corrigindo que o nosso goleiro era o John, cara. E não o João Paulo na disputa de pênaltis. Bora pra 34ª rodada contra o Galo aí no Brasileiro. Estamos ainda sonhando com a possibilidade de título. E o N10, mano, com a possibilidade de artilharia. Garoto Neomar tá no esquema. Linha de fundo não dá. Aí o Sanches passando. Boa bola do N10. Boa, peixão. Voltamos a dar assistência aí. E um bolão pro Sanches. Ele faz um a zero agora, assim. Deu bom, né? Valeu a pena ter tocado. Normalmente só dá ruim. Mas dessa vez valeu demais. O Sanches estava completamente livre. E a gente, ó, já viu a bola. Já buscou. Veio recebendo o lançamento. Cortamos pra dentro. Demos o passe. Ninguém marcou o Sanches. Já vai adiantando essa. Vamos seguir na sequência. Já pediu de volta. Recebeu e falta no N10. Tá valendo tocar hoje, né, mano? As tabelas estão acontecendo. Olha que batida e que defesa. Quase o nosso primeiro de falta. Não com o N10, né? Mas o time fazendo. Já limpou ali. Não dá pra chutar. A marcação tá em cima. Ele dá mais um corte pra direita. Será que ela é boa pra finalizar? Matemos ali em cima do goleiro. Apesar de não meter gol, cara. A gente tá torcendo ainda contra os outros times. E olha, o Flamengo tropeçou. A gente caiu de nove pra seis pontos. A liderança agora. E estamos chegando junto, vai. Dá pra acreditar. Faltando nove pontos em disputa. O Flamengo tem que perder ao menos dois dos três. E a gente ainda tirar um saldo de gol gigante. É, tá bem difícil, cara. Mas é o seguinte. O próximo episódio vai ser o último dessa temporada. A gente tem três jogos aí do brasileiro. E temos a final da Sul-Americana. E eu digo pra vocês, cara, arregaçem o like. Principalmente nesse e no próximo vídeo. Pra eu ver se vocês querem realmente a terceira temporada. Ou se a gente vai parar por aqui e nem chegar a disputar uma Libertadores. Ou jogar em outro clube. Depende só de vocês, então. Quem não deu like ainda, dá esse likezão. Agora pra ajudar. Tamo junto. E até a próxima.